Você gostou dessa apresentação desse bolo magnífico? Você quer aprender a fazer esse bolo de uma forma simples e fácil? Então me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou te ensinar detalhe por detalhe e você vai aprender a fazer esse bolo maravilhoso. Acompanhe para vocês verem. E para você que ainda não me conhece, eu sou o chefe Ronaldo Zara 35 anos de experiência no ramo da confeitaria. E além de todo esse conteúdo que tem no canal, eu tenho também um curso de bolos decorados que vem ajudando centenas de pessoas. Esse curso você pode começar do zero sem saber nada de confeitaria. Em um modo simples e fácil você vai aprender muitas coisas nesse curso. E nesse mês de junho de 2021 eu tenho uma super promoção, um cupom de desconto que vai estar na página do curso. Eu vou deixar no primeiro link na descrição do vídeo, a página do curso. Você clica aqui embaixo. Eu tenho certeza que você vai dar uma conferida lá e vai amar esse curso. E se você gosta desse tipo de conteúdo que eu vou apresentar para vocês agora, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e já vai deixando o like para esse vídeo. E vamos para o passo a passo que eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo. Segue lá o passo a passo. Vamos começar aqui batendo com ovos, agora vamos colocar o açúcar, agora vamos colocar o óleo e o leite e bater mais um pouco e vamos colocar as duas bananas. lembrando que temos que bater até dissolver totalmente a banana no líquido. bom, está pronto aqui. A banana já está totalmente dissolvida no líquido. Agora vamos colocar em um bowl e vamos acrescentar a farinha e o fermento. Vou usar aqui o bowl da batedeira, mas não vou bater na batedeira. Vou bater com o fouet. Agora vamos acrescentar a farinha e o fermento e misturar. Simples e fácil assim, sem segredo nenhum. E se quiser colocar um pouquinho de canela, coloca aí umas 5 ou 10 gramas de canela. Se o seu gosto for de canela. Está pronto a massa do bolo de banana. Agora vamos dividindo as formas. A forma está untada nas laterais. Vamos colocar uma tirinha de papel. Vou fazer um X aqui. É opcional, se quiser fazer isso aqui, facilita a retirada do bolo. E vamos colocar no centro um papel manteiga. No fundo não precisa untar, só unta as laterais. E agora coloquei banana por baixo, sem colocar o caramelo. Depois vocês vão ver o que vai acontecer. Agora vou dividir. Agora vou dividir em 3 formas iguais essa massa. Dividi aqui nas 3 formas. Agora vou levar ao forno e assar a 180 graus. Bom, aqui eu vou assar o bolo nesse forno da Gastromaque. Um forno alastro. Como eu venho sempre falando para vocês, para bolo caseiro é excepcional. Pão de ló, massa de bolo amanteigado. É um forno excepcional para vocês assarem. Aqui eu vou assar o meu bolo de banana nesse forno. Bom, já está pronto aqui o nosso bolo de banana. Vamos retirar do forno agora. Já está pronto aqui o bolo depois que saiu do forno. Agora eu vou desenformar ele depois que ele estiver frio. Bom, aqui já está pronto, já está frio. Eu vou dar uma puxadinha com o papel só para ele descolar do fundo. O papel até rasgou aqui. E vou usar, porque vocês podem usar um pratinho qualquer que vocês tiverem aí. Para que possa retirar. E aí vamos retirar o papel manteiga do fundo. E vamos fazer isso nos três bolos e vamos reservar ele. Bom, já está aqui as três massas de bolo. Elas ficam finas. Agora vamos montar ele. Agora eu vou adicionar na primeira camada da forma. Eu vou colocar aqui a primeira camada. Vou levar na geladeira um pouco para dar uma gelificada nela. Bom, já gelificou aqui. Agora eu vou virar aqui o meu bolo junto com o outro pratinho. Eu estou virando para que eu possa colocar facilmente aqui dentro. Vou colocar aqui. Vou colocar a segunda camada do meu gelatinoso aqui de caramelo. Espalho bem e coloco a segunda camada de bolo. Do mesmo jeito que eu coloquei a primeira. Coloco a última camada de caramelo. E coloco a última camada de bolo agora por cima. E sempre apertando para que esse caramelo infiltre dentro das bananas. Agora apertamos bem aqui. Está pronto. Agora eu vou levar para gelificar mais um pouco. E vamos cortar essa delícia. Agora vamos desenformar. Vou usar aqui o maçarico para dar uma aquecida. Está aí o bolo de banana com caramelo gelatinoso. Vou cortar agora para ver como ficou. Olha que bolo maravilhoso. Maravilhoso que ficou. É como se fosse um bolo recheado. Mas é um bolo de banana normal. Bolo caseiro de banana. Mas de uma forma diferente que eu montei aí para vocês. Tenho certeza que quem fazer para comer em casa vai amar esse bolo. Ficou com esse caramelo gelatinoso. Sensacional mesmo. Olha a maravilha que ficou esse bolo por dentro. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Show de bola. Bom, terminamos o bolo de banana. Vocês viram como ficou maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa receita. E se vocês tiver alguma ideia que vocês queiram que eu faça, também comentem aqui embaixo. Compartilhe com o Globo aí nas suas redes sociais o nosso canal e os nossos conteúdos. E já deixe o like também no vídeo se não deixou no começo do vídeo. Já deixe também. E não esqueçam do link do curso Bolos Decorados que eu tenho aí. Esse mês de junho está numa promoção sensacional. É só clicar e conferir. E nada melhor que eu começar a comer essa receita. Esse bolo maravilhoso. E vocês ficarem desse lado. Olhando, né? Claro que aqui eu já deixei cortadinho. Aqui eu já deixei cortado um pedaço pra mim. Divino! Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser ir bom Deus que é sempre isso da gente. Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!